Olá, queridos alunos, tudo bem? Hoje eu vim trazer uma novidade para vocês que se chama Exercitando. O que é o Exercitando? É uma aula em formato de simulado com questões de todos os componentes curriculares da sua série para você testar os seus conhecimentos. Como vai ocorrer o Exercitando? No dia 12 do 4, somente a aplicação das questões. Durante a aula, as questões estarão em tela por um tempo determinado e não será preciso copiá-las. Do dia 13 a 15 do 4, nós teremos um momento Tira a Dúvida, que é a correção do Exercitando, que será realizada ao vivo pelos professores. Fiquem atentos! Cartão resposta online. Durante a aplicação do Exercitando, o cartão resposta via formular online ficará disponível no QR Code da tela e ele também já está disponível no caderno digital do Exercitando. Mande suas respostas. Atenção! Cartão resposta online preencha seu nome completo, sua série e seu código de matrícula. Vamos conosco nessa atividade. Tira a Dúvida, que será realizada ao vivo. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto